E se o Departamento de Compliance estiver sendo conduzido como o Departamento Legal? ISO 37001 não é uma resposta à corrupção, no iComply News de hoje. O Departamento de Compliance precisa trabalhar em conjunto com o Departamento Legal para delinear com clareza as atribuições de cada um. Uma vez feito isso, os departamentos devem ser conduzidos de modo distinto e independente. O que fazer se isso não estiver acontecendo? Roy Snell sugere duas medidas aos responsáveis pelo Compliance. Primeiro, participar de um congresso sobre Compliance ou, de modo geral, de cursos ou eventos instrutivos sobre o tema. Em qualquer caso, ficará claro que existe uma diferença material entre o Departamento Legal e o de Compliance. E segundo, contratar um consultor externo para ajudar na definição das tarefas. O tema é excelente e as dicas são boas. Se você conhecer mais sobre Compliance e tiver um consultor externo que lhe auxilie no cotidiano do seu setor, certamente isso irá lhe ajudar na condução de suas atividades. Entretanto, a notícia não faz nenhuma distinção real sobre esses dois setores. Obviamente, o tema merece uma longa discussão e reflexão. Entretanto, acho que podemos, pelo menos, indicar um ponto que distingue esses dois setores. O jurídico trabalha com a noção de comportamentos que são permitidos, proibidos ou obrigados. Essa realidade faz com que possa existir algum conflito de interesse entre a análise do setor jurídico e a análise do Compliance. Por exemplo, haverão situações juridicamente permitidas, mas que podem ser eticamente condenadas. É fácil pensar em uma multinacional que tenha alguma filial em outro país, onde as normas trabalhistas permitam que crianças de 12 anos realizem jornadas de trabalho de 6 ou 8 horas. Em uma consulta ao jurídico, o mesmo terá a obrigação de analisar se esse comportamento é proibido ou permitido naquele país. Em nosso exemplo, ele deverá citar a lei e informar que é sim permitido. O parecer do Compliance não se fundamenta apenas nas leis. O Compliance Officer possui a liberdade para se posicionar contrário à contratação com base nos princípios da própria empresa, que muitas vezes pode não ter uma norma expressa que impeça essa contratação. Esse possível conflito de interesse entre a análise do setor jurídico e a análise do Compliance é um dos motivos que justifica o alocamento do setor de Compliance de forma totalmente independente. Ele não deve estar alocado dentro do jurídico, nem da auditoria, nem dentro de controles internos, nem do financeiro. Ele deve estar isolado. Respondendo à pergunta inicial, e se o Departamento de Compliance estiver sendo conduzido como Departamento Legal? Se isso ocorrer pelo fato do setor estar abaixo de um diretor jurídico, retire o setor de baixo do jurídico e lhe dê a autonomia que ele necessita para realizar o seu trabalho, que é proteger os acionistas, diretores, gerentes e a própria empresa. Se isso ocorre, mesmo que o setor de Compliance esteja alocado de forma absolutamente independente, com um reporte direto ao CEO, ao conselho de administração da empresa, então será necessária a capacitação do seu Compliance Office. Qual a sua opinião? O especialista em Compliance Michel Laner argumenta que a certificação ISO 37001 não pode ser considerada como uma resposta à corrupção. LANEV aponta três razões para sustentar sua tese. Primeiro, a certificação não é uma causa de exclusão de responsabilidade. Segundo, a certificação não exonera a empresa do seu dever constante de realizar due diligence internamente e em terceiros. E terceiro, as melhores práticas recomendadas pela ISO já foram contempladas por outros instrumentos, como a Convenção da OCDE, UK ABBA Guidance e Federal Sentence Guidelines, entre outros. Concordo em parte com a matéria. Se sua empresa conseguiu a certificação ISO 37001, isso efetivamente não pode ser considerado como uma resposta à corrupção. Mas, certamente se trata de uma conquista que vai sim ajudar sua empresa a mitigar os riscos ligados à corrupção. Como destacado na matéria, as melhores práticas recomendadas pela ISO já foram efetivamente contempladas por outros instrumentos, como a Convenção da OCDE, UK ABBA Guidance, Federal Sentence Guidelines, entre outros. Entretanto, a ISO é uma certificação de que sua empresa cumpriu com essas melhores práticas. Essa certificação é sim um aferimento ao mercado de que aquela empresa está empenhada com compliance. Agora, se sua empresa possui a certificação e você acha que não há mais nada a fazer, aí sim eu sou obrigado a concordar com o autor. Pois, apesar dela poder sim ser usada para atenuar uma eventual pena recebida por um desvio de conduta, ela efetivamente não exclui a responsabilidade. Igualmente, ela não isenta a empresa de realizar o due diligence internamente e em terceiros. Terceiros, que diga-se de passagem, sempre alertamos aqui no canal, é sim o calcanhar de Aquiles de qualquer empresa que possui um bom programa de compliance. Sua empresa conseguiu a certificação ISO 37001? Ótimo! Foi um passo importante na busca pela excelência do seu setor de compliance. Mas, certamente, existem outros que devem ser trilhados. Mais importante, há passos que serão trilhados eternamente, como, por exemplo, a obrigação de manutenção de uma cultura de ética moral dentro da sua empresa. A própria expressão cultura já deixa claro que se tratam de ações contínuas no tempo. Qual a sua opinião? Se quiser saber mais sobre compliance e ações anticorrupção, assinem o canal. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima edição do I Comply News. E lembre-se sempre de realizar a sua autoanálise. Você está em conformidade? I Comply. Aprimorando pessoas. Fortalecendo empresas.